E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Phoenix Point, galera. O nosso XCOM, o que deu certo. No vídeo passado a gente jogou o tutorial, mano. E eu disse no final do vídeo que a gente ia ter bastante managing de base no próximo vídeo. O que provavelmente vai acontecer. Bom, a gente tá aqui no que seria... O lugar é esse do mundo? Parece a Ásia, esse lugar aqui, mano. Pera, deixa eu ver. Eu sou bom em geografia, hein? Isso aqui é o Japão. Beleza? Pra cá, pra cima é a China. Aqui é a Coreia, onde tá meu mouse. Pra cá... Cara, aqui deve ser... Aqui é... Aqui, deixa eu ver. Aqui é a África. Aqui é o Egito, esse lugar. Arábia. Puts, mano, que lugar do mundo é esse aqui, galera? Que eu não sei. Emirados Árabes? Sei lá, quem souber responde aí. Bom, a gente tá aqui nesse lugar aqui. Vamos em Base Info dar uma olhada nas paradas? Hum, sua base é sua... Ah, todas as bases. Beleza? Tá. Tem comida, material, tecnologia. Repair Facility. Ah, a gente tem que dar repair, né? A gente invadiu pra lutar com os bichos. Então vamos dar repair. Vai custar 40 desse recurso aqui. Que é Resource e Q que vai custar? Tech. Beleza, então. Vamos reparar. 10 horas. O que que a gente pode construir na nossa base? Eu não tenho ideia do que fazer aqui. Energy Generator, Access Lift. Beleza, tem muita coisa aqui. Living Quartures, precisa de energia pra funcionar. Não, pera. Tava desligado. Tava ligado, eu desliguei. Laboratório de pesquisa, fabricação de plantas. Ok. Aqui a gente pode avançar. Beleza. Tá, mas eu quero ver outra coisa. Pera, eu cliquei na parada errada. Quero ver isso aqui. Ah, não tem como ver. Tá, eu acho que eu vou ter que só avançar então, galera. Prepare Vehicle Bay, que é a que eu reparei, né? Que é a da nave. Então vamos só avançar, vai. Tem que esperar 10 horas. Enquanto isso, acho que a base vai escaneando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, Area Scan. 1% só. Beleza. 5 pessoas, uma nave, nenhum veículo. Consumo de energia, 11 de 20. Caramba, mano. Se você tem mais consumo de energia... Tá, vamos continuar aqui até terminar de reparar. Boa, reparou. Antes de você mandar para o seu esquadrão para fora, precisa equipar os personagens. Bora equipar. Personnel. Vamos lá. Jacob. Dá para editar a unidade? Que legal, vamos editar. Dá para equipar os novos itens. Dá para aumentar as paradas do soldado. Interessante. Tá, o Jacob me parece ser um trooper. Um trooper qualquer. Então acho que eu só vou pegar isso aqui, proficiência com Assault Rifle com ele. Espera, dash é bom. Não, vou pegar dano, vai. Dano. Por ele. Deixa eu ver. Espera, isso aqui é classe pesada, não. Ele é Assault, ele não é Heavy. Ele é Assault. Equipamento. É, ele vai ter munição, kit médico e granada. É isso mesmo que tem que ter. Vamos customizar ele aqui. Ó. Tem a Sofia, tem o Jacob. Acho que o Jacob eu vou deixar desse jeito, cara. Vou deixar do jeito que ele é, porque ele é um personagem único. Então eu não vou mexer em nada. Acho que eu não tenho mais nada para colocar, mano, aqui. Sinceramente. Eu coloquei os pontos dele. Vamos ver o outro personagem. Sofia. Ela pode ganhar Heavy Weapon. Acho que eu vou pegar dash com ela. Vou pegar dash, que é outra parada. Meio que fazer ela Point Man. Point Woman. No caso, ela é mulher. Ela vai na frente. Heavy Weapon. Eu só quero ter só esse cara aqui. O Omar. Ele é o único que eu quero ter como Heavy Weapon. Heavy Weapon também usa granada e munição. Armadura. Mounts. Tem montaria. Nossa, que jogo interessante. Acho que é... Acho que não tem mais. Ah, tem o Takeshi. Esse cara é sniper. Ou ele é assalto? Ele é só assalto mesmo. Ah, beleza. Acho que eu fiz o que tinha que fazer aqui. Está todo mundo na mantícora, que seria o avião que leva a gente. Beleza. A mantícora é a sua aeronave para transportar os soldados e explorar o mundo. A aeronave, a tempulação ficando na base, blá, blá, blá. Beleza. Vai começar os fogos aqui, mano. Deixa eu fechar aqui a janela. Ah, eu tenho que vir para cá explorar, mano. Unexplored Site. Local inexplorado. Vamos lá. Beleza. Agora tem que fazer o quê? Escanear? Espera. Ah tá. Explore. Beleza. Oh, louco. Scavenge Inside. Pegar o máximo de itens possíveis e evacuar com seu esquadrão. E os inimigos vão ficar vindo infinitamente. Beleza. Acho que eu vou mandar todo mundo para a missão. Não tem por que não mandar todo mundo, tá ligado? Vai todo mundo. Último dia do ano, galera. Queria desejar um feliz ano novo para todo mundo, tá? E que talvez o meu canal cresça esse ano. Nunca se sabe. You never know. Então, continuo apostando. Não vou parar. Uma hora. Boom. Uma hora vai crescer. Uma hora vai crescer. Os caras vão estar chegando para mim. Toma esse jogo aqui para você testar acesso antecipado. Eu vou falar. Pô, beleza, mano. Caralho. Obrigado. Esses crates contêm materiais valáveis, então pegue tudo que você puder. Esse lugar vai estar caindo com mutantes em qualquer minuto agora. Beleza. Damage Prediction. Ah, beleza. Dá para saber quanto de dano você vai dar no inimigo. Isso era meio óbvio. Cara, a Irina. Essa mulher veio junto? Ela veio junto. Nossa, está cheio de... Tá, tem uma caixa. Nossa, os inimigos vêm infinitamente. É isso mesmo? Tá, tem uma caixa para cá. Tem uma caixa para cá para frente. Tem outra caixa para cá. Vou fazer o seguinte. A Sniper não sobe nos lugares, né? Aí é sacanagem. Tá, ele sobe. Ele sobe, eu acho que eu vou usar ele para isso mesmo. Não. Não vou usar ele para isso, não. Acho que eu vou subir aqui na frente. É melhor subir aqui na frente. Porque subir... Eu acerto o objetivo daqui. Eu não acerto o objetivo daqui. Mas daqui eu acerto. É melhor pôr ele na frente porque ele tem armadura pesada. Próximo turno a gente regaça aquele bicho lá grandão ali. Parece um polvo aquele bicho ali, mano. Tá, tem caixa aqui no meio. Tem três caixas aqui no meio. Vamos vir para cá. Sniper precisa ir para tão perto assim? Sniper precisa ir para tão perto assim? Acho que não, né? Mas vamos mover mesmo. Vamos mover para cá. Quanto... Isso aqui leva três furnos para atirar. É... Usa três pontos para atirar. Cara, acho que eu vou atirar... Torço. Misty Head. Remove a habilidade de spawnar. Cara, acho que é melhor atirar na cabeça desse bicho, né? Torço. Só vai dar dano no torço. Vou atirar na cabeça, vai. Pomba! Caramba, muito dano! Cara, quanto dano! Nossa, cara, deu muito dano esse tiro. Vamos lá. Pre-in, eu vou mirar na cabeça. Ha, pegue isso. Mais dano na cabeça. Pra cá, pra frente agora. Só passa. Stand by. Ready. Ready to engage. Não, aqui não acerta. Aqui acerta, mano. Toma. Aê! Hostile destruiu. Beleza, destruímos... Destruímos esse bicho que cria essa névoa. Que cria névoa? Misty. Creio que seja um bicho que cria névoa. Vamos avançar com o Takeshi. Então o nosso japonês... Avança pra cá. Só avança, mano. Beleza. Vão vir inimigos agora, provavelmente. Deixa eu beber um retirantezinho aqui. Cadê os inimigos? Por enquanto não deu pra ver nenhum. Opa! Opa! Nossa! Tritons. Você encontra um novo inimigo, o Triton. Você está no seu guarda. Este monstro escondido vai esconder em torno da batalha. Você vê que não pode te flanquear. Beleza. Eles são rápidos e eles flanqueiam a gente. Ah, esses aqui são... Eita porra, vai bater? Nossa, ele... Ele andou pra caramba, mas ele não bateu. Eu dei sorte, galera. Ahn... Eu gasto um ponto vindo pra cá. Acho que eu vou só vir pra cá e atirar. Vai lá, Sniper. Vai ter que dar um só, mano. Blau! Caraca, não matou! Como que não matou, velho? Sacanagem, mano. Não ter matado. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. E vou matar esse bicho aqui. Confirma o target. Tirar no corpo mesmo. Caramba! Caramba! Eu tenho isso. Até a próxima. Beleza. Acho que eu vou só passar aqui. Hum... Essa habilidade aqui... Ah, é o Dash. Tá, eu vou vir pra cá. Vou matar esse bicho aqui. Finger on the trigger. What a kill! Ae, matamos. GG. Vou vir pra cá agora pra pegar o loot. Sempre ficar ligado. Nossa, tá muito, muito longe as coisas aqui. Vou dar aquele... Eu tenho um limite que eu posso usar de Dash. Tipo, eu venho pra cá. Eu gasto metade dos meus pontos. Ah, beleza. O Dash me permite me mover gastando apenas metade dos meus pontos. Isso é legal pra caralho. Tá, vamos pra cá pra baixo agora. Pra cá pra frente em casa. Mais um bicho que faz névoa. Mais um bicho que faz névoa. Mais um, cara. Nossa. Ele espalha vírus. Eita. Então. Fica longe de mim, bicho. Não me pega não. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Acho que eu vou só catar essa caixa e vazar. Ih, mano. Mais um. Tá, seguindo, pessoal. Vem aqui na caixa. Vamos fazer isso. Ok. Nossa, cara. Recurso. O que que é isso aqui? Material. Punição de não sei o que. Granada. Cara. Mudaram. HG Magazine. Depende. Não, não vou pegar isso aqui não, mano. Vou pegar só as paradas que eu peguei de recurso. Vou usar o Dash pra vir pra cá. Essa é uma missão que é de catar coisa, então não tem por que ficar preocupado em matar os inimigos, não. Tá, vamo lá. Me mover pra cá. Eu não quero que esse bicho chegue nela. Então eu vou dar um Overwatch bem pra cá. Você não vai acertar esse bicho aqui. Talvez daqui, mas dali você não vai acertar. Eu estou procurando um angle. reduzir o Will dos personagens com áreas onde tu fica cara beleza nossa tá, machuquei a perna dele pra onde é que será que ele vai, galera? sinceramente onde é que será que ele vai, mano? deixa eu mostrar o que nós podemos fazer eu estou em Overwatch biara, magazine eu tenho espaço, vai eu tenho espaço pra pegar tá, ele não vai vir pra cá que foda, mano ah, tem mais um stash pra cá, olha só tem mais um stash pra cá pro meio que era o do objetivo, né? vou vir pra cá, então no próximo turno eu atiro nele ela soltou mais fumaça o bicho gigante ali ih, mano, reforços eu vou pegar só mais uma caixa e ir embora acho que eu não vou perder muito tempo pra essa missão, não ah, mano, ele foi atrás do cara ai ele curou ele encheu a vida realmente? 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 ah ah puta, velho rascou o meu braço, cara Vai tomar na cabeça Cara, o bicho machucou meu braço, velho É foda Deixa eu ver Eu não acerto ele daqui, acerto? Mas acho que eu vou tentar mesmo assim Essa arma deve ser inacurada Percebendo muito e claro Eu acertei um amigo aqui Targeting Vou só atirar, mano Não tem nem o que fazer aqui Atirar de novo Nossa, o bicho falou bonjour quando ele morreu É uma impressão minha Vamos fazer isso acontecer Ah, é o seguinte, galera Evacuar, mano Eu posso até conseguir pegar aquele item ali Mas eu vou ter que evacuar Não vai dar merda Não vai dar merda Perfeito Eu vou ter que... Evacuar a personagem aqui Ou eu me curo com o kit médico Será que funciona? Eu só preciso atirar meu braço Ah, ela... Ah, beleza Ela não pode usar a arma dela porque ela tá, tipo, machucada Ah, beleza Ah, então eu vou só mover ela pra um negócio de evacuar Tá, então eu vou só mover ela pra um negócio de evacuar Eu estou no movimento Soldado que não pode atirar não tem utilidade Olha o tanto de fumaça, cara Ih, mano, ele se moveu pro meio, beleza Tá Tem inimigo aqui Não tem inimigo aqui Recebendo Tá, a outra com o braço machucado a gente só manda embora Essa mecânica é foda, galera Vou falar uma parada pra vocês No XCOM Eu nunca quei imaginar mandar um soldado embora Porque o braço dele não funciona mais, cara Sinceramente Vou me embora com ela Tá, olha onde o inimigo tá, cara Eu nunca que vou acertar esse inimigo Eu não tenho granada, não? Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou reposicionando ele A situação é desajustada Tá, eu bloqueio Eu vou cair Eu não tenho nada Não tenho nada Eu tenho muito o que fazer aqui Não tenho muito o que fazer aqui Eu vou vir pra cá No parte da quarta Eu vou abrir pra cá 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 Área cobrada Então tira isso daqui Tira isso daqui que ele pegou Vamos pegar comida Putz, comida Comida aumenta muito o peso Tirar um pouco de material Vamos pegar isso aqui Espera, cadê o loot do Jacob? Rapidão Tá, tá tudo aqui Eu acho que eu consigo atirar e depois da Overwatch Vamos lá, na pinça dele Opa Conseguimos danificar o braço do bicho Channel aberto Vamos mostrar o que podemos fazer Com o braço dele danificado Ele não vai fazer muita coisa não Eu vou falar um negócio Eu acho que a Sniper não vai acertar o bicho Acho que ela vai errar Acho que ela vai errar Errou Fingera no trigger Oh, sim! Seja bem Beleza Sangramento Corre pra cá Sempre anda um Tile a mais Corre com o cara pra cá Acquirem atingidos. Aqui eu venho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Tudo que a gente queria a gente pegou aqui nessa missão. É irmão, você vai ter que ficar aqui esperando o próximo turno. Olha o bicho fazendo névoa para tudo quanto é levado. Caramba! Eu não quero morrer com os meus soldadinhos. Só sobrou um portão ali. Vamos embora! Beleza! Vamos embora! Eu peguei o que eu pude ali. Ah! Dois soldados uparam de nível. Eu peguei o que eu pude ali mano. De 7 a 9 eu peguei 7. Tá bom! Pacoei com todo mundo. Ninguém morreu. A maioria das tecnologias mais interessantes são possuídas pelas facções. Para ter acesso você precisa se aliar com eles ou roubar deles. Caramba! Dá para fazer isso com as facções do jogo. No X Conto tinha que se unir aos Templários, os Permishers e os Reapers. Para poder conseguir a ajuda deles. Ae! Olha! 200 de tech. Recuperamos bastante coisa mano. Ganhamos até uma granada. Recompensas de missão e fadiga. O Omar. O Omar tá ok. Ele ganhou habilidade. Brawler. Pega proficiência em melee para poder bater. Isso é bom mano. Pegar ponto em Brawler vai. Dá para colocar ponto nele? Colocar só em força. Determina o máximo de HP e peso que você pode carregar. Isso é bom. Isso aqui eu vou colocar só velocidade no Takeshi. A Sniper vai precisar de... A Sniper vai precisar de... Ué! A Sniper não precisa de força né? Will Power. Determina quantos pontos você pode ter. Causa pânico. Deixa 10 de Will Power. Não, tira o Will Power. Fala com Speed. Beleza. Determina quantos quadradinhos ela pode se mover por turno. Isso é melhor. Você não tem. Você tem. Acho que eu vou fazer essa personagem aqui suporte. Então eu vou colocar força nela para ela poder carregar peso. Já tem ponto. Ninguém eu pôr de nível e tem ponto para colocar. Acho que ninguém eu pôr de nível e tem ponto para colocar. Beleza. Vamos lá. Geoscape. Acho que não tem mais. Retornar à base. Vamos só mover para a base. Vamos lá. Pesquisa. Análise atmosférica. Monitorar essa neva global. Beleza. Vai levar 13 horas? Ok. Aqui tem informação sobre os pandorãs dos bichos. Vamos lá. Ahn. Eu já iniciei o projeto. Levar 13 horas. Eu acho que é só esperar agora. Ah lá. A pesquisa está terminando. 4... 3... 2... 1 hora. 1 hora. Beleza. O satélite é programado. O detector parece que tem uma zona ali vermelha cheia de parada mano. Agora tem que ir no laboratório de manufatura. Ah é aqui que faz as armas então. Interessante. Beleza. Veículo. Ah não tem como fazer outra coisa. Só tem como fazer magic kit. Sério? Espera. Beleza. Mas eu não já tinha magic kit? Beleza. Fiz um. Tutorial completado. Ok. Caramba. Olha quanta coisa galera. Liberou aqui agora com o scavenging. scavenging. Beleza. Aqui foi explorado. A gente já foi. Caramba mano. Tem que completar o protocolo de recrutamento. É. Vamos botar esse aqui para recrutar. Vai levar 13 horas. Só que é o seguinte. Olha o instante. Para cá para baixo tem as missões. Está tudo em vermelho mano. Vamos aqui em cima primeiro. Vamos explorar isso aqui. O que que tem nesse lugar aqui. Ah é uma cidade. Nova Atenas. Para um grupo de ladrões. De roubar. Uma pesquisa crítica. Tá. É o seguinte galera. Eu vou deixar esse vídeo. Eu vou deixar esse aqui próximo vídeo. Beleza. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo. A gente faz essa missão aqui. Beleza. Então. Falou. Tchau. Tchau.